Fala galera, Paulo Queira mais uma vez, um tutorial bem rápido A galera tava perguntando aí um dia desse Vou dar um exemplo aqui, eu estou no stage 7 Toda vez que eu ligar o Privia, ele vai entrar nesse stage 7 aqui No último stage 7 que eu mexi, digamos, de um mapeando Aí é o seguinte, eu queria testar as categorias daqui O que eu faço? Você faz só isso Segura a banca e pressiona o número que tá o piano, que é o zero Entendeu? Pressionei Beleza? Feito isso Eu já tô nas categorias aqui, entendeu? Já posso testar a categoria e ouvir apenas o time de der, entendeu? Ó, eu mudei, ó Mudei pra ter piano, pro órgão Beleza? É só isso Você tá nas 3 e 7 e você quer testar os timbres das categorias Você segura o banca e pressiona os dois ao mesmo tempo Feito isso, ele já cai na categoria E aqui eu posso mudar, ó Ele muda só embaixo, ó Tá vendo, ó Você pode olhar lá embaixo, mudando Eu tô aqui em cento e vários, ó lá Ele muda e você vai ouvir só o timbre daqui, entendeu? Se você quiser voltar ao stage 7 Você só muda a categoria aqui, ó Aí ele já vai automaticamente Você é o stage 7 Bem prático E aí